O Arcelino retirou porque ele é realmente um cara que entende de regimento aqui interno na Câmara Municipal, inclusive aprendi muito com ele. Bom, aqui nós estamos discutindo ampliação do programa Triângulo SP e requalifica centro. A gente vai aumentar aqui o perímetro dessas leis, então vamos aumentar o perímetro aqui, incluindo outros quarteirões aqui no centro de São Paulo, que vão aqui estar adentrando os requisitos dessa lei aqui. Mas mais que isso, ele também vai ampliar algumas isenções fiscais. Então, para a gente falar sobre essa ampliação, a gente tem que falar um pouco da lei anterior. E da lei anterior, o que a gente percebe? Que não há, assim, nenhum estudo comprovando o que se deu certo e o que não deu certo. Naquela lei anterior, por exemplo, no retrofit, a Prefeitura abriu mão, abriu mão, com as isenções fiscais de cerca de 200 milhões de reais, já aprovando aquela lei que nós votamos contra do PSOL. E aí é uma contradição muito grande, porque se a Prefeitura quer fazer investimento no centro, ela faz investimento no centro abrindo mão de recursos públicos. Eu acho que o centro não vai melhorar se a Prefeitura tiver menos dinheiro em caixa, aonde vai fazer com certeza menos investimentos. E mais ainda, o que aconteceu naquela lei? Veja só, os especuladores, os donos dos prédios aqui no centro, abandonam, abandonam os seus prédios. A maioria deles não pagam o IPTU, então ficam lá prédios abandonados, sem pagar o dever deles, porque aqui na população, a maioria, todo mundo aqui paga o IPTU, eles deixam de cumprir a obrigação deles, e o que eles ganham? Eles ganham um prêmio, um prêmio que é assim, você vai ter remissão de impostos, você vai pagar menos impostos, porque você deixou o seu prédio abandonado e não pagou, não cumpriu o seu dever, que é pagar o IPTU. É impressionante um negócio desse. E a Prefeitura vai lá e abre mão de 200 milhões de reais, que deixou de entrar nos cofres da Prefeitura. É isso que aconteceu da outra vez. Aí a Prefeitura agora, o governo vem, falando, vamos aumentar essa área aí. Mas ela não mostra nenhum estudo que o que foi aprovado teve algum impacto positivo. Ela não cobra nenhuma contrapartida dessas pessoas que vão entrar nesse programa. E mais ainda, mais ainda, o cúmulo do absurdo. Ela não tem nenhuma justificativa para falar assim, por que vai aumentar nesse quadrilátero. Aí eu pergunto, então por que não aumenta mais dois, três quadriláteros? É algum número cabalístico? Já que não tem nenhum estudo do que vai aumentar. E não tem um estudo maior com esses aumentos de isenções e também o aumento dos anos que vão ter isenções. Não tem uma discussão do impacto orçamentário, que vai cair menos também para a Prefeitura. E aí é uma discussão que eu sempre fiz aqui. Quando se dá isenções fiscais, por exemplo, lá para as empresas, no eixo lá da Jacopêssego, aí se votou aqui, aprovou isenções fiscais para aquele eixo. E falaram que não, que as empresas iam para lá. As empresas não foram para lá. Só ganhou isenção fiscal as empresas que já estavam lá, que pagavam seus impostos, que entrou no programa da Prefeitura e deixou de pagar ou teve isenção de parte dos impostos. Ou seja, não foi emprego lá para aquela região de Jacopêssego e a Prefeitura abriu mão de recursos para a cidade de São Paulo, inclusive recursos que deixou de fazer investimento naquela região. Então, assim, aí a minha pergunta, inclusive naquela época, era o seguinte. Essas empresas que vão ser beneficiadas e que não vai ter empresas novas lá, elas estão ganhando tudo isso a troco de quê? Não é possível que a Prefeitura não fez um estudo e sabendo que empresas não vão lá se não tiver cabo óptico para a internet funcionar mais rápido, para uma série de coisas. Então, assim, a Prefeitura sabia já que não ia para lá. Agora, quais foram os interesses que fizeram que as empresas já estavam lá? Ganhassem isenção fiscal? Eu não sei. Eu não sei. Agora, eu também quero entender isso daqui. Como que a Prefeitura vem aqui e aumenta o quadrilátero sem nenhum estudo, sem comprovação do que que já fez foi bom. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é a casa legislativa mais importante do Brasil. Aqui tem que ter estudo. Aqui tem que ter uma seriedade. Eu fiquei tão contente com o prefeito Ricardo Nunes hoje de manhã, que ele foi na minha região, para falar de uma inauguração de uma UBS lá, que o povo briga há 30 anos. Mas, ao mesmo tempo que a gente fica contente, eu ia pensar, eu vou falar uma coisa positiva, para não falar que a gente do pessoal aqui só vê as coisas negativas, aí chega uma bomba dessa aqui para a gente votar, que isso aqui é um escândalo. Abrir já o outro projeto, abrir mão de 200 milhões já foi um escândalo. Isso daqui é um escândalo ao quadrado, um escândalo ao cubo. Por que isso? Sem estudo nenhum, presidente, presidente Milton Leite, sem estudo nenhum, se abre mais mão de recursos públicos. E aí, assim, a periferia sente a falta desses recursos. A periferia sente o abandono que está na cidade, as políticas públicas. Hoje mesmo, eu participei lá da pré-conferência da Centro Social, lá na região de Sapopemba, e a gente vê que a política pública está aquém das necessidades do povo, que a rede de proteção para mulheres em estado de violência, para crianças e adolescentes, está muito aquém do que deveria, mas a prefeitura vai lá e abre mão de recursos públicos e poderia fazer investimento nessas coisas. Isso não acontece. Então, assim, eu acho lamentável uma coisa dessa. É um absurdo. Passa a ser um escândalo um negócio desse, e passa a ser um escândalo maior ainda a Câmara Municipal se aprovar um negócio desse, porque nós vamos estar dando uma chancela para o Executivo, que na Câmara Municipal passa qualquer coisa, inclusive projetos sem nenhum estudo. É lamentável um negócio desse. Muito obrigado.